Fred! Vem, Fred! Você quer brincar com o irmão, Fred? Sobe, Fred! Vem cá! Vem! Vem! Goutoso! Derrubei! Vem, Fred! Vem, Fred! Vem! Goutoso! Gente, falando sério! Qual é o papagaio que vocês conhecem que é assim? Vãozinho desse jeito! Ai, que lindo! Vem, Goutoso! Lembrando que o Fred tá numa muda boa, tá, gente? Ai, velho, irmãozinho! Vem, Fredelico! Vem, Fredelico, anda! Vai brincar com o irmão! Vem! Ai, Fredelico! Irmão! Irmão, peraí, irmão! Tampa a intimidade dele! Assim? Tudo bem! Porque a intimidade não tá aparecendo! Né, Fred? Ai, como eu gosto de brincar com esse irmão! Como eu gosto... E gosta mesmo, gente! Porque ele não solta, ó! Né? Porque tem algumas pessoas que ficam falando! Você coloca ele de propósito! Não, gente! Ele mesmo gosta de brincar assim! Tanto é que ele não solta o dedo! Vai lá! Vai lá, Fred! Vai lá! Vem! Vem, Fredelico! Ai, que delícia! Uh! Uh! Aviãozinho! Ó! Tá vendo, gente, como é que é? Aviãozinho! Vambora! Cole, Fredelico! Cole, Fredelico! Cole, Fredelico, pro irmão! Vai! Cole, cole! Anda! Vem, Fredelico! Ai, cegou, Fredelico! É isso, gente! Se vocês gostaram, deixe o seu joinha pra gente! Tá? Comente aqui nos comentários! Que a gente adora receber os comentários de vocês! E compartilha! Tá bom? Pra gente crescer junto! Tá? Vamos um aos 150 mil! Tá bom? Beijo! Lindo!